O carro de bombeiro A mamãe Piggy está vestida como um bombeiro. Mamãe, por que a senhora está vestida assim? Porque eu vou ao treinamento de mamães no carro de bombeiro. É só uma boa desculpa para uma xícara de chá e um bate-papo. Bom, o que você vai fazer hoje, papai? Eu tenho um encontro importante com o time de futebol dos papais. É só um monte de meninos crescidos chutando bola por aí. Nós vamos fazer um churrasco também. Aqui é o senhor touro, o senhor coelho, o senhor pônei e o senhor cebra. O papai Piggy vai sair para jogar? Vamos lá! Mamãe, nós podemos ver o carro de bombeiro? Claro! Ai, que bom! Esse é o Corpo de Bombeiros da Dona Coelha. Olá, Peppa e George. Venham conhecer o carro de bombeiro. Uau! Bombeiro! Tem uma escada para subir, uma mangueira para esguiçar água e um grande sino para tocar. Tindom, tindom! Agora, vamos subir até a torre e procurar por incêndios. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, George! Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Acho uma boa ideia. Uh, um telefone. Peppa, esse é o telefone do bombeiro. Só é para ser usado quando tem um incêndio. Ah, incêndio! Incêndio! Corpo de Bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o papai Pig. Papai Pig! Não deveria ligar para esse telefone. Ele é só para emergência. Mas isso é uma emergência. Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum. Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho. Tenha cuidado com a churrasqueira, papai Pig. Confie em mim, mamãe. Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco. Tchau! Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco. Coloque um pouco mais de acendedor! Agora só temos que esperar por um incêndio. Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo. Estive esperando bastante. Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum. Nenhum incêndio. Mas você tem que estar pronta. É o telefone do bombeiro. Ah, você pode atender, Peppa. Provavelmente é o seu pai de novo. Tudo bem. Alô, corpo de bombeiros? Olá, Peppa. Ah, papai, é o senhor? O senhor é muito levado. Esse telefone é só para emergências. Você pode chamar a Dona Coelha, por favor? Seja uma boa menina. Acho que o papai quer falar com a senhora. Olá, papai Pig. Esse telefone só é para ser usado quando tiver um... Incêndio! Incêndio! Ah, poxa. O churrasco do papai Pig está em chamas. Incêndio! Incêndio! Mamãe, salve, resgate! Segura em ferro. É o carro de bombeiro da Dona Coelha. Para trás, papais. Mamãe Cão, por favor, ligue a água. Sim, mamãe Pig. O incêndio acabou. Viva! Obrigado por nos salvar, Dona Coelha. Sem problemas. Tudo isso faz parte do serviço. Mamãe sem serviço no carro de bombeiro. E agora que a Dona Coelha gentilmente inundou o jardim, podemos pular para cima e para baixo nas poças de lama. Eu amo carros de bombeiros. Principalmente quando eles fazem poças de lama. O Clube Secreto A Peppa veio brincar com a Suzy Ovelha. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Por que você está com essa máscara no rosto? Assim as pessoas não sabem que sou eu. Eu estou em um clube secreto. Uh, eu posso ser do seu clube secreto? Psss! Não é fácil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Que palavra? Flopa do Bowl. Flopa do Bowl? Tá, você está dentro. O Danny veio para brincar. Olá, Peppa. Olá, Suzy. O que? Eu estou em um clube secreto. E eu também. Uh. O Pedro, a Candy e a Rebeca estão vindo para brincar. Olá. Fsss! Suzy e Peppa estão em um clube secreto. Podemos participar do clube secreto? É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Xalá-Makuki. Xalá-Makuki? Essa não foi a palavra que eu disse. Ela muda o tempo todo para se manter secreta. Ah. Nós estamos no clube secreto agora? Estão dentro. O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas e segredo. E secretamente vamos em missões secretas. Ah. Eu não sei do que vocês estão falando. Mostrem como se faz uma missão secreta. Sim. Mostrem. A Peppa pode fazer isso. Você tem a máscara, Suzy. Tudo bem. Minha missão secreta é conseguir biscoitos. Vejam isso. A Suzy está tentando não ser vista. Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro. Aqui estão. Obrigada, mamãe. A Suzy voltou com os biscoitos. Viva! Viva! E ninguém viu você? Não. Bom, só um adulto. Cuidado. Quer um pouco de suco para beber com os biscoitos? Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos. Oh, Suzy! Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto, fazendo coisas secretas. E a Suzy disse para todo mundo. Oh, posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto. É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Qual é? Pequenidonudol. Pequenidonudol? É isso aí. Está dentro. O que acontece agora? Cuidado! É o Papai Pig. Fala com meu pai. Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? Olá! Ah, como vai, Senhora Ovelha? Novidades? Ah, 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 clube secreto. Ah, não! Oh, eu sempre quis ser um membro de um clube secreto. Posso entrar? O senhor não pode entrar, papai, porque é um adulto. Ah, minha mãe é um adulto também. Bom, o senhor tem que saber a palavra mágica, papai. E qual é? Papadidododododam. Papadidododododam. Está dentro! O que eu faço agora? Cuidado! É a Mamãe Pig. Vai lá, siga a mamãe. Em segredo, papai. Papai Pig. Ah, olá, Mamãe Pig. O que está fazendo no arbusto? Ah, ah, clube secreto. Eu sempre quis estar em um clube secreto. Nós não podemos ter todo mundo no clube secreto. Isso não seria nada certo. Eu acho que isso não tem que ser um clube secreto, secreto. Pode ser o clube secreto de todo mundo. E todo mundo pode entrar, Ney. Ah, que bom. Me lembro. A Princesa Peppa. É hora de dormir para a Peppa e o George. Boa noite, meus pequeninos. O vovô e a vovó Pig vieram para o jantar. Olá. Olá. Cadê a Peppa e o George? Estão dormindo. Ah, mas eu queria muito ver os dois. Posso dar uma olhada neles? Tudo bem, vovó Pig. Mas vá em silêncio. Vovó Pig. Vovó Pig. Olá, meus queridinhos. Deveriam estar dormindo. Conta uma historinha. Tudo bem. Mas só se vocês prometerem que depois vão dormir. Nós vamos dormir depois da historinha. Está certo. Era uma vez em que... Um menino chamado Pedro Pônei. Ele achou um feijão mágico. Ah, sim. Agora, Pedro plantou aquele feijão que transformou-se em um enorme pé de feijão que foi até o céu. É mesmo, vovó? Pedro subiu ao topo do pé de feijão e encontrou... Um gigante horrível. Mas eu não quero isso. Eu quero uma princesa. Ah, sim. Lá ele encontrou a linda princesa Pedro. E Sir George, bravo cavaleiro. E uma cozinheira que fazia a comida mais deliciosa de todas. A mamãe, papai e vovô Pig estão esperando para jantar. Eu vou lá ver o que está segurando a vovó Pig. O que acontece depois na historinha? Vovó Pig levada. Você acordou os pequeninos. Nós prometemos dormir. Quando a historinha acabar, vovó Pig. Eu sou muito bom em finais de história. Vovó Pig, pode ir descendo. Eu não vou demorar. Tem um menino, um pé de feijão, uma linda princesa, um bravo cavaleiro e uma cozinheira que faz um belo jantar. Bem, depois que eles comeram o belo jantar, todos adormeceram e fim. Aí todos acordaram e apareceu um mágico. Um mágico? Sim, um mágico, que vai fazer um grande show de mágica. Ah, mas é... E então vem um dragão amedrontador. A vovó Pig, mamãe e o papai ainda estão esperando para jantar. Essa história de dormir não parece estar funcionando. Eu sou perito em contar histórias para dormir. Vou colocá-los para dormir num instante. Dragão amedrontador. É lá, George. Voltem para a cama. Mas já o vovó ainda não terminou a historinha, papai. Eu vou terminar a história. Eu vou descer em um minuto. Tudo bem. Tem um menino, um pé de feijão, um castelo, uma linda princesa, um bravo cavaleiro, uma cozinheira, um mágico e um dragão amedrontador. E também um rei muito faminto. Então todos tiveram um grande jantar e viveram felizes para sempre. Então eles tiveram uma festa. E todos os amigos vieram. Muito bem. Acho que é melhor eu resolver isso. Papai Pig. Eles estão quase dormindo. Obrigada. Eu vou assumir agora. Termina de contar a historinha, mamãe. Tudo bem. Diga rapidamente qual era a história. Era uma vez. Em tempos antigos. Há muito, muito tempo. A mamãe já está lá em cima há muito tempo. Eu consigo ouvir o rompo. Até que enfim. A Peppa e o George dormiram. E eles viveram felizes para sempre. E fim. Peppa? George? Shhh. A mamãe está dormindo. Parece que a princesa Peppa é a melhor em contar histórias para dormir. É mesmo. Eu sou. O estaleiro naval do avô coelho. Peppa, George e vovô Pig estão saindo para um dia no barco do vovô Pig. Salve, salve, Peppa e George. Estamos prontos para navegar. Eu vou chegar o barco um pouquinho mais perto. Cuidado para não bater na grande madeira, vovô. Isso é uma estaca de amarração. Eu não vou bater. Vovô Pig, tem um grande buraco no seu barco. Ah, não é nada. É só um arranhão. Uh, o barco do vovô Pig está afundando. Rápido, vovô Pig. Pule daí. Um capitão nunca abandona o navio afundado. O barco do vovô Pig foi parar no fundo do rio. É o vovô Cão. Salve, salve, vovô Pig. Lindo dia para navegar. Ah, é, sim. Salve, salve. Estou levando meu barco ao estaleiro hoje. É para fazer alguns reparos. Será que você poderia levar o meu barco para o estaleiro também, por favor? É claro. E onde está o seu barco? Ah, eu estou em cima dele. Oh, ele afundou. Bom, só um pouquinho. É uma surpresa o seu barco não ter afundado há mais tempo. O quê? É bem melhor do que esse seu balde enferrujado. Vovô Cão e vovô Pig são os melhores amigos. Pegue essa, capitão. Está bem, capitão. O guincho do vovô Cão levantou o barco do vovô Pig para fora da água. Uau! Próxima parada, estaleiro. O que é um estaleiro? Um estaleiro, Peppa, é um lugar onde os barcos ruins são consertados. Este é o estaleiro do vovô Coelho. Salve, salve, marujos. Salve, salve, vovô Coelho. Ui, quem fez isso com seu barco, vovô Pig? Alguém o empurrou numa estaca de amarração. Foi um crash e fez um grande buraco aqui. Nunca deve deixar que outras pessoas conduzam seu barco, vovô Pig. Sim, você pode consertá-lo? É claro, só preciso medir o tamanho do estrago. O vovô Coelho está medindo o buraco no barco do vovô Pig. Agora tenho que achar alguma coisa para arremendá-lo. Deve ser bom saber como consertar um barco. Ah, leva anos para aprender a consertar um barco. Quanto tempo o senhor já conserta barcos? Anos. O vovô Coelho recolheu lotes de sucatas de metal para consertar os barcos. Isso aqui é uma mina de ouro. Poxa vida, é um monte de lixo. Ah, mas você pode fazer muitas coisas com um monte de lixo. Como o quê? Como submarinos! Uau! O vovô Coelho fez um submarino de lixo. Será que ele funciona mesmo? Veja isso. Ele se enche de água, o que quer dizer que ele é muito bom em descer. Mas não é muito bom em subir. Agora, isso é o que eu estava procurando. É uma máquina de lavar roupa. A solução para o barco do vovô Pig. Isso é o que é. Vai consertar o meu barco com um pedaço da máquina de lavar roupa? Exato. Está tão bom como o novo. Agora, vamos testá-lo. Preparar para o lançamento. Incrível! Ele flutua. Você parece surpreso. É que normalmente eles afundam no primeiro teste. Agora, nós podemos ir para o nosso dia no rio. Que excelente ideia! Isso é que é vida. Sair de barco com apenas o mar e o céu. Eu sei uma música sobre o mar e o céu. Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigada. Sim, por favor. Eu levantei cedo. O mar estava lá. E também o céu. Tade Escolinha Está na hora da Escolinha da Peppa. Papai, o Tade Escolinha vai para ficar. Quem? O Tade Escolinha é o mascote da escola. É a vez da Peppa levá-lo para casa. Ele tem pijama, um álbum de foto e uma escova de dente. E está tudo aqui nessa mala. Estou vendo. A Peppa, o papai e o Tade Escolinha chegaram em casa. Mamãe, nós temos um convidado especial para essa noite. Sério? Quem é? Tade Escolinha. Ele tem pijama, um álbum de foto e uma escova de dente. Para que é o álbum de fotos? Para colocar fotos do Tade fazendo coisas muito emocionantes. Ah! Meus amigos levaram o Tade Escolinha por todo o mundo. Londres, Paris, Egito. Ah, estou vendo que o Tade Escolinha tem uma vida emocionante. Ah, espero que ele tenha muitos momentos assim. É hora da Peppa e do George dormirem. Olá, pessoal. Esse é o Tade Escolinha. Olá. Ele é um convidado especial. Todos precisam dar espaço. Ah, esse aí é o Senhor Dinossauro. Ele não é muito de falar, não. Vamos tirar uma foto para o álbum do Tade Escolinha? Digam X. X! Papai! O Tade Escolinha precisa ter um momento emocionante amanhã. Será que nós podemos ir ao Polo Norte? Ah, que tal ao supermercado? Sim! Eu não acho que o Tade Escolinha já tenha ido fazer compras. É de manhã. A Peppa está levando o Tade Escolinha para o supermercado. Essa loja vende tudo. Laranjas, maçãs, bananas. Muito interessante mesmo. Aqui é o caixa, onde os alimentos são pagos. O George quer tirar uma foto. Tudo bem, George. X! X! Ah, ah, já está bom de fotos, George. Ah, onde está o Tade Escolinha? O Tade Escolinha está perdido. Papai, o senhor perdeu o Tade Escolinha. Não se preocupe, Peppa. Tenho certeza de que vamos achá-lo. Olá. Como foi o seu dia? O papai perdeu o Tade Escolinha. Ah, não. Mas eu tenho um plano para encontrar. Como é que vamos encontrar o Tade Escolinha, papai? Primeiro, nós vamos imprimir todas as fotos que tiramos dele. A mamãe está tirando as compras da bolsa. Onde vocês vão? Nós vamos colar fotos do Tade Escolinha nas árvores. Ah. Papai, espere por mim. Por que está colando fotos nas árvores, papai? Quando virem as fotos do Tade Escolinha, vão saber que está perdido e vão ajudar a encontrá-lo. Ah. Esse é o Tade na minha cama. Esse é o Tade na minha cozinha. E aqui as fotos que o George tirou no supermercado. Ah, Tade Escolinha. Eu sei onde ele está. Ah, olá. Mamãe, nós sabemos onde o Tade Escolinha está. Sim, está na bolsa de compras com o macarrão e os tomates. A Peppa está mostrando para a turma o álbum de fotos do Tade Escolinha. Eu estava com medo de que o Tade Escolinha não tivesse uma aventura emocionante com a gente. Então, por sorte, meu papai o perdeu no supermercado. Mas nós o encontramos de novo, fazendo compras. Essa foi uma aventura emocionante. É, foi sim. Agito, chocalho e batida. A Peppa e seus amigos estão na escola. Hoje, crianças, nós vamos aprender sobre os instrumentos que você agita, chacoalha e bate. Viva! Primeiro, cada um escolhe um instrumento na sala de música. Eu tenho tambores. Esses tambores são chamados de bongo, Dani. E você bate nele com as mãos assim. Eu tenho um bongo achatado. Esse é um tambor de outro país, da Irlanda. Você bate nele com uma baqueta como essa. Eu tenho um pandeiro. Muito bem, Pedro. Você também pode mexer assim. Eu tenho um grande tambor. Ah, o grande bumbo. Miau. Eu não sei como isso se chama, mas é de raspar. Esse candeiro é chamado de guiro e vem de toda a parte da América do Sul. Uau! Como ele chegou aqui? Eu trouxe quando voltei de férias. O que é isso? Essas são as maracas. Eu trouxe na volta das minhas férias na Espanha. Esse aqui é um triângulo. E o meu pai os vende em caixas com dez. Obrigada, Fred. Eu vou me lembrar disso. Você não precisa sair de férias para ter um. Obrigada. O que é isso? Essas são castanholas. Meu pai vende castanholas em caixas de cinco. Obrigada, Fred. Olé! Assim é como se toca a castanhola. Aqui está a Emily. Eu tenho mesmo que fazer a dança? Não. Só faço o barulho do cliquete-clequete. Ah, vejo que a Rebeca está com os pratos. Sim. Agora que conhecem o som dos seus instrumentos, podemos tocar todos juntos. Preparar? Apontar aos likes. Parem, parem, parem. Isso não é uma música. É só um barulho. Qualquer um pode bater, bater, bater. Mas para fazer música, precisam ouvir uns aos outros e manter no tempo. Escuta, Madame Gazela. Eu não consigo ouvir e fazer a música. Sabe bater palmas? Sim. Se consegue fazer isso, consegue fazer música. Todas as meninas, por favor, me emitem. Agora os meninos. Madame Gazela transformou a bateção em música. E... Parem. Agora nós aprendemos a tocar os nossos instrumentos juntos. Miau. Os pais vieram buscar as crianças. Ah, chegaram a tempo. Permitam-me apresentar a orquestra Agito, Chacoalho e Batida. Viva! Crianças, preparar, apontar e vai. Crianças, preparar, apontar e vai. Crianças, preparar, apontar e vai. Será que alguns dos meus antigos alunos gostariam de participar também? Encontrem seus instrumentos, criança. Sim, Madame Gazela! Madame Gazela ensinava as mamães e aos papais quando eles eram pequenos. É muito difícil, papai. Mas é só fazer assim. Deixe-me ver se eu entendi isso direito. Papai, o senhor consegue tocar bateria. Eu sou quase um perito em tocar bateria, Peppa. Isso sim, Agito, Chacoalho e Batida. Vamos à música. Papai sabe agitar, Chacoalhar e Batida. A festa de pirata do Demi. Hoje é o aniversário do Demi. Ele está fazendo uma festa. Yo-ho-ho! Todos vieram vestidos como piratas. Yo-ho-ho! Pedro Pônei está vestido como cowboy. Hi-ha! Salve, salve, Marujos! Esse é o Vovocão, vestido como pirata. Olá! Como vai, Vovocão? Me chame de Barba de Cão. Olá, Barba de Cão! Qual dos piratas travessos anseia uma ração de valentão dos sete mares? Por que ele fala engraçado? É conversa de pirata. Se vocês querem jogar meu jogo de pirata, digam... Oh! Esse é um jogo perigoso? Não, Pedro. O Vovocão me prometeu que esse vai ser um jogo muito seguro. Oh! Mas será emocionante. Então, quem quer jogar? Eu! Aqui está o plano. Na época, eu tinha um monte de ouro que era meu por direito. Mas eu fui roubado pelo Capitão Pig. O quê? Conversa de pirata é um pouco difícil de entender. Capitão Pig levou o meu tesouro. Oh! Vocês sabem que o Capitão Pig é um pirata temível. Alguns de vocês já devem conhecê-lo como Vovó Pig. Ah! Vovô Pig! O meu jogo é se esconder do Capitão Pig e pegar de volta o meu tesouro sem ser apanhado. Viva! Todos estão animados para brincar do jogo do pirata. Olá, Vovô Pig. Estamos a caminho. Maravilha! Maravilha! O Vovô Pig e a Poli-Papagaio estão guardando o tesouro do pirata. Seja rápido, Galeão Preto. O vento sopra. Vamos lá. E o que isso significa? Corram para o barco. E ao cocô! Corram! Olha aí! Colete e salva-vidas! No barco do Vovô Cão, todas as crianças devem usar colete e salva-vidas. Aquele pirata barba de cão já deveria estar aqui. Aqui está uma bela xícara de chá, Vovô Pig. Ah, obrigado, Vovô Pig. Até que enfim. Estamos todos prontos agora. Senhor barba de cão, eu estou precisando ir ao banheiro. Eu também. 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 Eu também. O que pode estar segurando eles? Alô, é o Vovô Cão? Achei que tinha dito que já estava a caminho. Sim, sim, estamos indo. Demorou para juntar toda a tripulação. Levantar a âncora. A todo o amor. Sim, sim, a raça de mão. Nós somos os pirais. Tivemos neste mar. Procurando o fim pra cá. Me juntos vamos achar. É revista! As crianças chegaram ao pomar do Vovô Pig. Vovô, consegui pegar o tesouro sem ser capturado. Viva os piratas! Mamãe. Eu espero que não tenha piratas por aqui. Tentando pegar o meu querido tesouro. A Peppa e seus amigos conseguiram as moedas e não foram capturados. São moedas de chocolate. Todo mundo adora moeda de chocolate. É delícia, é delícia. Ahá! Peguei você! O Vovô Cão foi capturado. Tentando pegar o meu tesouro, não é? É meu. Ganhei de forma justa e honesta. Não! Não ganhou nada! Ganhei, sim! Obrigada, Capitão Pig e Capitão Barba de Cão, pelo adorável jogo de pirata. Não seja por isso. Ah, é sim. Foi, de fato, muito divertido. Feliz aniversário dele! Essa é a melhor festa de pirata de todas! Viva! Tchau, 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 tchau!